Oi, gente! Bom dia! Ontem foi o Dia Mundial de Combate ao Diabetes. Por isso, hoje a gente mostra os mitos e verdades sobre essa doença e de que forma ela afeta crianças e adolescentes. Saiba ainda dicas de cuidados com a beleza e muito mais. Pode vir, que o Sempre Bem já começou! Gente, no Brasil, 12,5 milhões de pessoas estão diagnosticadas com diabetes. O país ocupa o quarto lugar entre os 10 países com maior número de indivíduos com essa doença. E é disso que a gente vai falar agora com a Rebeca Pinheiro, que é endocrinologista e presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes Regional Ceará. Lembrando que nós estamos mantendo o distanciamento, seguindo os protocolos de segurança. Bom dia, Rebeca! Tudo bom? Bom dia! Tudo bom, Bruna! Explica pra gente o que é o diabetes e como ele age no nosso corpo. O diabetes é uma doença inflamatória, uma doença crônica, e ela surge muitas vezes sem causar nenhum sintoma durante anos, e essa é a grande dificuldade, e ela vai causar a longo prazo, se não controlada, se não cuidada, alterações e complicações na vista, nos rins, na circulação, problemas nos nervos, na inervação, nos nervos periféricos, levando realmente a problemas e dificuldades na vida da pessoa. E quais são os principais fatores de risco? Bom, as pessoas que estão com peso acima, né, tem um sobrepeso, uma obesidade, pessoas que já tiveram, mulheres que tiveram diabetes gestacional, a história familiar, né, parentes de primeiro grau, pais ou irmãos com diabetes, isso conta muito a idade, né, maus hábitos, né, sedentarismo, colesterol alto, pressão alta, né, todos são fatores disso. Uso crônico de corticóides, né, algumas medicações a longo prazo, elas podem também causar diabetes, né. O diabetes tipo 2, ele tá voltado principalmente à questão dos maus hábitos, um estilo de vida mais desregrado, vamos dizer assim. Você pode explicar qual que é a diferença entre os tipos de diabetes? Pronto. O diabetes tipo 2, ele é muito associado a essa questão do ganho de peso, do sedentarismo, do colesterol, então, por conta desse excesso de peso, principalmente, vai haver um aumento da produção de insulina, com o tempo a glicemia vai subir. O diabetes tipo 1 ocorre uma destruição realmente praticamente total das células beta do pâncreas causada por alto anticorpos, são anticorpos que vão destruir o pâncreas, então, logo do começo, a pessoa já precisa usar a reposição da insulina, né, é diferente do diabetes tipo 2, que por anos a gente pode controlar com medicações, né. É, o diabetes é um assunto que gera muitas dúvidas, né, Inclusive, a gente tem algumas dúvidas das pessoas nas ruas e eu queria que você dissesse pra gente se é mito ou verdade a pergunta das pessoas. Vamos ver? Tá, ok. Eu ouvi dizer que se a mulher na gravidez tiver diabetes, a criança também pode ter. Isso é mito ou verdade? É mito. O fato de a mãe desenvolver diabetes ou diabetes gestacional, ou se ela já tiver diabetes, a criança pode ter um diabetes, não só quando nasce, mas ao longo da vida, mas é uma proporção bem pequena, né. As complicações relacionadas ao diabetes são mais relacionadas a um excesso de peso da criança, né, ela nasce com um peso maior, mais de 4 quilos, mas o risco dela ter diabetes é menor. Ela vai ter um risco maior de desenvolver diabetes ao longo da vida, na adolescência, na idade adulta, mas se os níveis de glicose na gestação não estiverem bem controlados. Vamos ver mais uma dúvida. A gente escuta muito falar que alguns alimentos ajudam a controlar a glicose no sangue. Isso é mito ou verdade? E aí? Verdade, certo? A alimentação, ela é fundamental no controle do diabetes. E aí entra a questão do consumo, do aumento dos alimentos integrais, né, os pães integrais, as massas integrais, né, tudo que tem uma maior quantidade de fibra na dieta vai ser importante. A aveia, os vegetais, as crucíferas que a gente chama, espinafre, repolho, rúcula, couve, também as leguminosas como feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, né. Todos esses alimentos que têm muita fibra, então ela vai dificultar que essa gordura e esse açúcar que está no intestino passe para dentro do sangue. E aí isso aí vai favorecer o controle do diabetes. Vamos ver mais uma dúvida. Já ouvi falar que só obesos têm diabetes tipo 2. Isso é mito ou é verdade? É mito. Os obesos, eles vão ter uma propensão maior, uma chance maior de desenvolver diabetes, mas pessoas magras, principalmente aquelas que têm um aumento da circunferência abdominal, um aumento da gordura visceral, que a gente chama, né, a gordura depositada nos órgãos, no fígado, nos índios, no pâncreas, elas têm uma chance maior também de ter diabetes. É fácil saber os sinais e os sintomas do diabetes? Mito ou verdade? É mito. Não é fácil no começo, porque o diabetes é uma doença silenciosa, você pode ter ela por anos e não sentir nada, e aí você acha que está tudo bem e não cuida. Depois de anos de diagnóstico de diabetes, ela vai realmente começar, a glicose vai começar a subir muito e ela vai ter sintomas. Geralmente sintomas vêm quando já está muito alta a glicose do sangue. E aí a pessoa perde peso, começa a urinar muito, levantar muito à noite para urinar, para ir ao banheiro. A vista pode ficar embaçada, ela começa a sentir dormência, formigamento nos pés, nas mãos. Então são vários sintomas, dificuldade na cicatrização, de feridas, fica realmente comendo mais do que o normal e perdendo peso. Infecções na boca podem prejudicar o controle da glicemia? Mito ou verdade? É verdade. É importante a ida ao dentista regularmente, fazer a avaliação preventiva, cuidar dos dentes, fazer a limpeza, isso é fundamental. E quando tem uma infecção, realmente é importante fazer o tratamento, fazer todos os procedimentos odontológicos, para poder o diabetes se manter controlado. Em relação à prevenção, que tipo de exames que as pessoas precisam fazer regularmente para entender como é que está o nível de glicemia? Pronto, se ele fizer uma glicemia, jejum, isso aí já vai poder chamar atenção. Esse exame pode ser feito na glicemia capilar, aquele que faz do dedo, ou no exame laboratorial, de rotina. E existem nos exames de sangue alguns parâmetros que a gente usa, a hemoglobina glicada, os níveis de insulina, para poder verificar se as pessoas já têm diabetes ou pré-diabetes. No pré-diabetes, essa situação pode ser revertida, existem vários cuidados, inclusive medicações podem ser usadas, modificações no estilo de vida, exercício, ou alimentação adequada, podem evitar que a pessoa com pré-diabetes evolua para a diabetes. Muito obrigada, Rebeca, mas daqui a pouquinho você volta, que a gente vai continuar falando mais sobre esse assunto, tá? E olha, gente, lembrando que esses exames que a doutora Rebeca falou para medir o nível de glicose no sangue, estão disponíveis nos consultórios farmacêuticos do Clínica e Farma. Você pode se informar em uma PagMenos perto de você. E agora está na hora do Fica a Dica de hoje. Hoje a gente vai falar dos cuidados que devemos ter quando a gente está com febre e dor. Olha só! Fica a Dica de hoje. Fica a Dica de hoje. Olha, gente, o diabetes também pode afetar crianças e adolescentes. Por isso, os cuidados devem começar desde cedo. E a gente está aqui, novamente, com a Rebeca Pinheiro, endocrinologista, e com a Adriana Emanuele, que é advogada, e a Letícia, que é filha dela, que tem 13 anos e tem diabetes. Oi, gente, bom dia, bem-vindas. Bom dia! Rebeca, qual que é o tipo de diabetes que acomete jovens e crianças? Hoje a gente tem visto um número maior de casos de diabetes tipo 2 na infância e adolescência, por conta do aumento dos casos de obesidade na infância e adolescência. Mas o que a gente sempre associa mais é o diabetes tipo 1, uma forma autoimune, que ocorre por atuação dos anticorpos no pâncreas, e eles interferem na produção de insulina. Isso aí se manifesta geralmente na infância e adolescência. No caso da Letícia, você descobriu, Adriana, que ela era diabética quando ela tinha 4 anos de idade. Conta um pouquinho como é que foi. Ela começou a apresentar muita sede, começou a perder peso e fazer muito xixi e também ter muito cansaço. Mas aí uma amiga me chamou a atenção e disse, Adriana, será que não seria diabetes? Olha, e aí eu fiz o exame e aí foi constatado a diabetes tipo 1 com a Letícia. E você lembra dessa fase, Letícia? Você tinha 4 anos, agora você já é uma adulta praticamente, né? Quando você era pequena, você lembra o que você sentia, como que era? Eu dormia com meus pais, né? E todo dia, de madrugada, ou eu acordava umas 5, 6 vezes pra ir no banheiro, ou minha mãe e meu pai acordavam com eu fazendo xixi na cama por causa que eu ficava bebendo muita água. Eu sentia muita sede e, tipo, quando eu descobri, foi muito estranho, né? Por causa que eu vinha todos os meus amigos comendo doce, indo pro aniversário e eu não podendo ir por causa que minha mãe sabia que eu ia ficar com vontade de comer e eu não poderia comer. Aí eu ficava triste, às vezes. Agora, hoje em dia, tá tudo normal, como tudo, como se fosse uma pessoa normal. Tendo só que tomar insulina e medir a glicemia. Mas é isso, né? Eu acho que a criança e o adolescente, eles acabam, muitas vezes, se privando muito, né? Pode ser, os pais realmente têm que estar bem informados pra saber como lidar, né? E aí entra a questão do suporte, né? Da equipe multidisciplinar, que caminha junto, o endocrinologista, o nutricionista, o psicólogo, o educador físico, nesse contexto, pra orientação. A educação em diabetes é muito importante. E você passou, Adriana, também por todas as fases, né? Porque você descobriu que ela tinha diabetes criança e aí agora tá fazendo a transição pra adolescência, né? Como é que foi isso? É, foi um pouquinho complicado. A partir desse momento de adolescência, a Letícia teve uma grande dificuldade, né? Teve muitas hipos, a gente não conseguia, mesmo com a quantidade de carboidrato, deixar ajustada a glicemia. E teve o fenômeno do arvorecer, que é um fenômeno onde a glicemia tem altas às três horas, quatro horas da madrugada. Tem a questão também comportamental, né? Se ela estiver mal-humorada, se ela estiver feliz, isso também tem uma oscilação na glicemia. Então foi mais um aprendizado pra nós duas, mas com a ajuda do psicólogo, nutricionista, endocrinologista e educador físico, a gente tá conseguindo atravessar essa fase da melhor forma possível. Quais são as consequências de não se diagnosticar o diabetes tão cedo? O diagnóstico é importante. No instante que você diagnostica e controla adequadamente, você vai evitar as complicações a longo prazo. Agora a gente vai dar uma olhada no depoimento da Duda Dantas. Ela é estudante de medicina e ela tem diabetes também tipo 1. Vamos ver um pouquinho da história dela. Eu descobri a diabetes de uma forma melhor do que a maioria. Eu fazia muito xixi, bebia muita água, eu tava muito cansada e eu perdi muito peso na época. Fiz mais alguns exames logo de cara, recebi o diagnóstico de diabetes tipo 1. Então, eu tomo insulina todos os dias, eu faço contagem de carboidratos, então eu conto mais ou menos quanto de carboidrato tem em cada refeição minha pra baseado nisso, calcular quanto eu vou precisar de insulina. Eu tento levar minha rotina com diabetes com leveza, embora alguns dias sejam mais difíceis que outros, mas eu costumo dizer sempre que dias bons e ruins acontecerão com ou sem diabetes. Então, eu uso bomba de insulina, que é um dispositivozinho que fica colocando insulina em mim durante todo o dia. Então, ao invés de ficar tomando as injeções com caneta de insulina, eu tomo a insulina na bomba de insulina, então é muito mais prático. É isso, quem tem diabetes, que se trata, consegue ter uma vida normal e é assim que eu levo a minha. Pois é, o diabetes não tem cura, mas tem tratamento, né? Conta um pouquinho, Rebeca, de como funciona isso, também pra gente entender como é que tá o tratamento da Letícia. Pronto, então assim, hoje a gente tem inúmeras formas de controle. Antes de tudo, é sempre importante uma alimentação adequada, a prática de exercício físico faz parte do tratamento. Dependendo do tipo de diabetes, podem ser usadas as medicações e a gente tem várias classes de medicações que são efetivas nesse controle. No caso, diabetes tipo 2. No caso, diabetes tipo 1, nós temos hoje vários tipos de insulina. Insulina de ação lenta, insulina de ação rápida, análogos realmente modernos que promovem um controle adequado, com uma segurança maior, menos risco de hipoglicemia. E, como foi falado também, a própria bomba de insulina, que é uma forma de liberar a insulina sem precisar ficar aplicando a insulina. Hoje a gente já usa a aplicação através de canetas, que é bem mais prático. E a bomba, ela fica liberando a insulina. Você faz a programação, coloca as doses, faz a contagem de carboidrato, vê quanto você vai ingerir de carboidrato. E a partir daí você faz uma programação e você não precisa ficar furando. Ela fica liberando insulina o dia todo. Sim. Como que está o tratamento da Letícia agora, Adriana? Bom, a Letícia faz o tratamento com insulina, a regular e a rápida, além do uso do Libre, que é uma forma de medição através do celular ou até mesmo do glicosímetro, do sensor, que não precisa estar a todo momento furando o dedinho dela. Você está com ele aí, você pode mostrar, Letícia? Ah, é assim. Isso. Tá. Você me falou antes da entrevista que quando você descobriu que a Letícia tinha diabetes, foi um alívio. Queria que você falasse aqui pra gente encerrar o que você aprendeu aí com tudo isso que vocês viveram. A minha família e todas as minhas amigas, Adriana, você é muito calma. Eu fiz, não. Quando eu soube que era diabetes, eu agradeci a Deus. É uma doença extremamente tratável. E a forma de você tratar a diabetes é você ser saudável o máximo possível. Toda a nossa vida mudou. Não foi só a vida da Letícia. Hoje, eu, a Letícia, o meu marido e o meu outro filho temos uma alimentação muito mais equilibrada, muito mais saudável, porque a diabetes, ela pede somente isso. Que você tenha uma boa alimentação, que você tenha uma educação, uma atividade física regular e que você faça feliz. Algo que todo mundo devia fazer, na verdade. Com certeza. Eu acho que você falou muito bem quando colocou essa questão realmente. É mudança de ato, envolvimento da família e aí vai ser benefício pra todo mundo. Com certeza. Obrigada, viu, gente? Obrigada. Obrigada também. Olha, e agora confere esse recado que eu tenho pra você. Você sabia que quando não tratado ou controlado, o diabetes pode causar várias complicações pra saúde, especialmente pro sistema cardiovascular? E o Brasil é o país onde há mais mortes causadas por complicações do diabetes. Pois é, gente. Por isso, eu tô aqui pra falar do programa Vida Saudável Clínica e Farma Diabetes. Durante todo o mês de novembro, você pode esclarecer dúvidas sobre o diabetes, receber orientação sobre a melhor forma de seguir o seu tratamento prescrito e ainda aprender a cuidar da sua saúde. Nos consultórios farmacêuticos do Clínica e Farma, você também pode realizar o teste de glicemia capilar. Informe-se em uma PagMenos perto de você. Escolha a qualidade, a segurança e a confiança de quem sabe cuidar da sua saúde. PagMenos. Viva plenamente. Visitas regulares ao médico são parte essencial da rotina de quem vive com diabetes. Mas, além disso, é fundamental também dar destaque à autoestima. Por isso, o Sempre Bem fala agora sobre como cuidar da beleza mantendo o diabetes controlado. Olha só. É, gente. Manter a autoestima elevada é fundamental pra tudo na nossa vida e a gente tem que se cuidar mesmo, né? Quando o assunto é diabetes, é importante prestar atenção em algumas características. A pele vai ter um impacto muito maior na doença não controlada. Ela vai ficar cada vez mais ressecada, pode haver perda dos pelos dos braços e das pernas. Vai também repercutir na cicatrização e na sensibilidade. Então, muitas vezes, essa perda de sensibilidade nas extremidades, nas mãos, nos pés, levam a feridas que o diabético demora a notar. As unhas, elas podem ficar fragilizadas, podem crescer de forma mais lenta. Eu tenho diabetes há 13 anos, mas eu me cuido, principalmente com a pele, que é muito ressecada. E até os lábios ressecam a boca, os olhos. Precisa de um cuidado especial em relação ao sol, já que o sol também diminui a imunidade da pele, assim como a própria diabetes diminui. E sempre aquele cuidado de hidratar de forma adequada, usar o protetor solar, de se alimentar de forma correta, dando os nutrientes que a pele precisa. É muito importante que a pessoa portadora da doença esteja sempre verificando os seus pés, sempre verificando as suas mãos e tendo um cuidado redobrado para retirar a cutícula, para fazer unha fora de casa, para usar o material esterilizado, porque também o diabetes, ele sofre uma alteração da imunidade, que vai favorecer inúmeras infecções de pele. Procurar usar sapatos confortáveis e sempre fazer o autoexame dos pés. O cabelo também é responsável por aumentar a nossa autoestima, né? Para os diabéticos, a tendência é que os fios quebrem com mais facilidade e tenham até dificuldade para crescer. É muito ressecado também. A queda, quando ela ocorre devido ao diabetes, é porque a diabetes está descompensada. Não é que vai ter uma alteração na fibra do cabelo, nem no tipo de cabelo. Apenas na fábrica desse cabelo, na forma como o corpo está produzindo. E falando em cabelo, eu estou aqui num salão de beleza para conversar com a Fábia, que é terapeuta capilar e vai explicar melhor para a gente como que deve ser o cuidado certo com o cabelo do diabético. Oi, Fábia, tudo bem? Oi, Cris, tudo bem? Eu queria que você explicasse um pouquinho. Tem que ter um cuidado especial? Tem, Cris. Principalmente no que diz respeito à prevenção de lesão no couro cabeludo, para evitar sangramento e, posteriormente, a má cicatrização. O crescimento também é uma dificuldade? Também, porque o couro cabeludo, como ele tem uma tendência a um ressecamento, é por falta de nutrição, de hidratação que vem do folículo piloso, da pele mesmo do couro cabeludo. Então, isso vai dificultar o crescimento do cabelo e também pode deixar ele mais quebradíssimo. Uma coisa que ela pode fazer em casa, por exemplo, é massagear o couro cabeludo. Vai melhorar a circulação, vai também melhorar a mobilidade do couro cabeludo e isso vai proporcionar um crescimento melhor para o cabelo. Eu gosto de lavar meu cabelo no salão porque fica bem lavado. O profissional já conhece o motivo, que é a diabetes, né? Então, eu me sinto bem em lavar no próprio salão. Esse acompanhamento profissional é super importante porque, além do profissional conhecer o fio, ele também vai fazer a lavagem correta do couro cabeludo. Então, ele não vai agredir o couro cabeludo. A maneira correta de lavar o couro cabeludo, né? É com a polpa digital, nunca com as unhas. Fazendo movimentos circulares, lentos no couro cabeludo. Não vai ser a agressividade que vai limpar o couro cabeludo. O que vai limpar o couro cabeludo é o uso do produto adequado para o couro cabeludo do paciente. E depois, então, que faz a escova, né? Que fica o cabelo... Aí eu faço assim, pra saber se tá mesmo leve o cabelo. Me sinto muito bem. Fica bem mais bonito. Pois é, como o diabetes é uma doença que pode afetar cabelos e pele, é muito bom saber essas dicas de beleza, né? Obrigada, Cris. E falando nisso, a mensagem do Padre Reginaldo Manzotti é justamente sobre a importância da autoestima na nossa vida. Vamos ver? Nada é mais importante do que gostar de si mesmo. Quando você se gosta e se aceita, as coisas simplesmente se tornam mais fáceis. Você já não faz tempestade em copo d'água. Você não se maltrata por pequenos erros ou medos imagináveis. Você se sente mais estável e equilibrado, deixando a montanha russa dos sentimentos longe de você. Você não se sabota. Ao elevar a sua autoestima, você se sente mais merecedor de coisas boas na vida. Adquira pequenos hábitos diários e, em pouco tempo, verá a sua imagem refletida de uma maneira muito mais bonita. Quer ver? Descubra o seu lado mais bonito. Pois enxergar suas qualidades é o primeiro passo para começar a se amar de verdade. Pois é, a gente precisa dar mais atenção às nossas qualidades, né? Obrigada pela mensagem, Padre Reginaldo. E agora está na hora do Saúde Express desse domingo. Confere aí. Oi, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Noeli. Eu tenho 29 anos. E em novembro de 2015, eu fui diagnosticada com diabetes tipo 1. E para ser saudável, para ter saúde convivendo com diabetes, eu tomo alguns cuidados no meu dia a dia. Então, eu conto os carboidratos da minha alimentação. Contar carboidrato na minha refeição é extremamente importante para que eu adeque a dosagem de insulina que eu utilizo, já que eu tenho diabetes tipo 1 e eu preciso utilizar a insulina. Agora eu vou passar a bola para a Marina e ela vai falar um pouquinho para a gente sobre os cuidados que ela toma para viver bem com diabetes. Beijo. Meu nome é Marina e eu tenho diabetes tipo 1 há 20 anos. E desde que eu abri o diagnóstico, eu sempre cuido muito da minha alimentação, escolhendo alimentos mais saudáveis. E eu também faço contagem de carboidrato. Como um método de tratamento, eu utilizo a bomba de insulina e também utilizo a meditação e a atividade física como os meus aliados. E você, Bia? Como é que você faz para cuidar do seu diabetes? Olá pessoal, eu me chamo Beatriz, tenho diabetes tipo 1 há mais de 20 anos e tenho um blog chamado Biabética, onde eu compartilho a minha rotina com diabetes na internet. O que eu faço para cuidar do meu diabetes? Eu começo a minha glicemia no mínimo umas 5 vezes por dia, sempre antes e depois das refeições, porque eu uso insulina. E eu também sigo um plano alimentar balanceado, não restrito. E também eu faço atividade física pelo menos 3 vezes na semana. E aí, Pabllo, o que você faz para cuidar do seu diabetes? Olá pessoal, meu nome é Pabllo Silva, tenho 33 anos e desde os 26 eu fui diagnosticado com diabetes tipo 1. Eu tenho a atenção desde a glicemia capilar, desde as minhas pontas de dedo, que ocorrem todos os dias, em vários horários, principalmente antes das refeições e após elas. O meu tratamento, que consiste em uso de uma terapia com insulina, e cuidados também com alimentação, não deixando de falar também do dar atenção com a prática de atividade física. E além disso, alguns cuidados também com relação ao tratamento com a minha pele. Então, manter a pele bem hidratada para evitar o ressecamento e surgimento de algumas feridas. Espero que vocês tenham gostado das dicas, não só das minhas dicas e dos meus colegas. Até a próxima! Você sabia que 3 entre 4 pessoas têm problemas na gengiva? E se você é uma delas, fica tranquilo. Cuidar da gengiva é bem mais fácil do que parece com a ajuda da Colgate. Com o novo enxaguante bucal Colgate Periogard, você conta com a tecnologia mais avançada para prevenir a gengivite e o sangramento da gengiva, além de evitar manchas nos dentes. Uma linha exclusiva para tratamento de gengivite e com soluções completas que removem a placa bacteriana. Viu como é fácil? Comece a usar Colgate Periogard no seu cuidado bucal diário para ter uma gengiva mais saudável e um sorriso muito mais lindo. Colgate Periogard, nossa melhor tecnologia para ajudar a prevenir a gengivite e o sangramento da gengiva. Toda a linha Colgate você encontra no site e nas lojas PagMenos em todo o Brasil. E agora eu quero falar com o público masculino. Você, homem, se cuida, pratica atividade física, busca ter uma alimentação equilibrada e vai ao médico regularmente? Olha, se você faz isso, parabéns por escolher a vida, viu? E é disso que fala o quadro Saúde Também é Coisa de Homem. E a gente confere agora o terceiro episódio. Vamos ver? Eu sou Chico Neto, sou cearense, estou chegando nos 40 aninhos, tenho uma carreira como professor universitário e como publicitário, então a minha vida passei pelo mundo da criatividade e da comunicação visual, me faz um cara muito curioso e interessado pelo conhecimento. E o significado hoje, pra mim, do ser homem é o avesso à falta de ação, à inércia, a ficar parado. Homem tem que ser macho. Homem tem que ser macho. Não, o homem pode ser macho. Mas ele não tem que ser macho. Homem tem que ganhar sempre. Não, 22 homens empatando no futebol, de vez em quando, ele não ganha sempre. Às vezes ele empata, às vezes ele perde. Homem não chora. Homem não chora. Homem chora. Quando meu avô faleceu, eu carrego o nome dele, meu pai chorou a morte dele durante anos na minha frente. Isso aqui, pra mim, desapareceu. Sim, essas frases, elas são ainda bastante frequentes. E dependendo das pessoas com quem você convive, dos espaços que você dialoga, você pode ter elas mais ou menos presentes. Eu convivo no trabalho e com as pessoas num ambiente em que abraçou a diversidade, a pluralidade, do jeito de pensar e do jeito de agir. Então, eu tenho a felicidade de aprender com pessoas que refutam a necessidade de você pensar só de um jeito. Acho que a gente também tem que ter a liberdade de entender o que é que significa ser homem, o que é que significa ser masculinidade. A própria forma como você entende o que é ser homem, ela te direciona a uma série de pensamentos, uma série de atitudes. É possível vencer isso se você entende que você quer combater. Como ser humano, a nossa grande característica é o poder de transformação do mundo. Então, se você entende que esse mundo precisa ser transformado, vai lá e transforma. O que é que eu faço pela minha saúde? Eu corro, né, corro 5 quilômetros, 5 vezes por semana. Eu presto muita atenção nas coisas que eu como e principalmente nas coisas que eu não vou comer. Eu tento fazer o meu check-up, ficar ali com aqueles exames regulares para saber que as coisas estão indo bem. O meu avô, né, ele teve câncer de próstata, então eu tenho um fator genético. Aí uma preocupação, né? O meu pai tem 84 anos e eu já acompanho ele há algum tempo nesse exame. E uma das vezes eu perguntei para o doutor, eu posso fazer também? Aí eu fiz o exame de próstata, o exame do TOC, que é o que tem o mais eficaz, né, para identificar a doença. A gente sabe que é raro, mas também acontece abaixo dos 40 anos e eu já coloquei lá. Sei que com mais de 40, isso vai entrar dentro da minha rotina de check-up. Eu quero ter saúde para quando eu imaginar que eu quero fazer algo, eu saber que o meu corpo, ele vai estar à disposição para me ajudar a fazer isso. Então, que a minha cabeça vai estar joia, que o meu corpinho vai aguentar e que ele vai ser meu parceiro, a minha mente, seja de um passeio a uma tarefa de trabalho, uma leitura de um livro. Não importa, o meu corpo vai ser meu aliado para eu conseguir realizar aquilo que eu pensar fazer. É, né, gente? Ter atitude é saber escolher a favor da vida, a favor de você. Muito bom refletir sobre isso. Essa é a homenagem do Sempre Bem ao Novembro Azul. E agora está na hora de economizar com as ofertas da semana. Então, ó, prepara a câmera do seu celular e aponta para o QR Code que vai aparecer na sua tela. Assim você pode aproveitar todas as ofertas, produtos com preços muito especiais. Confere aí. Quem aí não gosta de economizar e ver aquele dinheirinho sobrando no bolso, hein? Então vem para PagMenos, porque aqui é preço baixo de verdade. Com ofertas assim, você não economiza só em saúde, não. Olha só. VitaSize 50+, e UNI, um suplemento desenvolvido para atender as necessidades do público 50+, sai por apenas R$ 37,49. É mais qualidade para um dia melhor. Fim nutritivo e sabor baunilha cremosa com 24 vitaminas e minerais é fonte de proteína e cálcio. Você leva dois, mas só paga um. Está barato demais. E tem mais. Creme dental, sensodine, rápido alívio. Ajuda a controlar e a prevenir a sensibilidade. Você leva três, mas só paga dois. Gente, é economia de verdade, hein? Creme para assaduras Huggies Supreme Care é seguro para a pele delicada do bebê e eficaz contra assaduras. De R$ 21,49, sai por R$ 18,90. Viu? Aqui você tem o menor preço com a maior conveniência. Compre como quiser e receba como preferir. Peça pelo app ou pelo site e receba os seus pedidos onde você estiver. O frete é grátis para compras acima de R$ 150,00. Outra opção é o clique e retire. Compre online e pegue os seus pedidos na PagMenos mais próxima em até uma hora. É rápido e gratuito. E, gente, não se esqueça porque vem aí a maior Black Friday de farmácia do Brasil. É aqui na PagMenos de 20 a 30 de novembro. Todos os dias tem uma categoria com mega descontos e você não pode perder. Vem economizar. PagMenos. Viva plenamente. Olha, quando a gente pensa em conforto e proteção, a gente pensa nas fraldas Hugs Supreme Care roupinha que agora acompanham todas as etapas do desenvolvimento do seu bebê com a chegada dos tamanhos M e XXG no pacote Hiper. A fralda Hugs Supreme Care roupinha se ajusta sozinha e oferece conforto e proteção para o seu bebê correr e brincar por aí. E eu tenho uma novidade, gente, não perca a promoção guarda roupinha Hugs. Compre um pacote de Hugs Supreme Care fralda roupinha, cadastre a sua nota fiscal pelo WhatsApp e pronto. Você ganha 20 reais de crédito na loja online da Pukê e concorre a prêmios de 10 mil reais. Para mais informações visite o site da promoção e você encontra toda a linha Hugs no site e nas farmácias Pague Menos em todo o Brasil. Hugs, seus abraços inspiram os nossos. Ah, gente, o programa de hoje está terminando, mas, ó, se você curtiu e quer compartilhar as nossas matérias e quadros, é só acessar o nosso portal e as nossas redes sociais. E aproveita também e deixa o seu comentário. e você pode conferir as edições da revista Pague Menos sempre bem no nosso portal. É uma revista, gente, que tem a cara do nosso programa. Tenho certeza que vocês vão adorar. E no próximo domingo a gente tem um programa dedicado ao Dia da Consciência Negra. Vamos falar sobre saúde e beleza negra, além da importância da luta pela igualdade racial no nosso país. Eu te espero, viu? Então tenha uma ótima semana com muita saúde e até domingo que vem. Sempre Bem Oferecimento Dorflex Arginador e Relaxa Tensão Muscular